Fala aí amigo do canal Paixão por Corrida, vou começar agora o único treino que eu faço toda sexta-feira, você sabe Vou fazer aqui hoje no quintal, vou tentar fazer 50 minutos, vou fazer 25 correndo, parado E depois vou fazer mais 25, tanto para as pernas como para o abdômen Vou filmar as 10 séries para depois passar aí para você E na semana que vem eu vou estar fazendo o review completo da minha semana O que eu como de manhã, o que eu como meio dia, o que eu como à noite O que eu faço para manter o pique, a saúde para fazer esse desafio Você vai ver em tempo real tudo isso Daqui a pouco nós conversamos e solta a vinheta Fala amigos, 1 hora e 4 Hoje foi para compensar Acho que deu umas 3 mil a 5 mil calorias perdidas Porque hoje foi ser muito no abdômen, nas pernas Olha, amanhã vou descansar agora a noite, o dia todo da manhã E a noite, 7 horas e 7 e meia, eu vou sair para fazer a minha maratona Mais uma, para ver se eu sei que quando está descansado a gente faz Mas amanhã eu vou tentar fazer abaixo dos 35 minutos Para coroar essa semana de treino fantástica que teve Também quero agradecer a Deus Até aqui eu não tenho tido nenhum tipo de lesão Só algum desconforto, como todo mundo tem quando está treinando Mas, ó, água, lubrificante para os músculos Eu tenho abusado, eu tenho triturado a água todos os dias Para manter o meu corpo saudável E também meus músculos e meus ossos em dias Quero pedir para vocês aí, se inscreverem no canal Curtir o vídeo, dar o seu like aí Ou se não, o dislike Nós estamos precisando de 4 mil horas Para bater a meta do YouTube 1080 inscritos nós já temos Só faltam as horas E eu espero a ajuda de vocês Para que a gente possamos chegar A essas 4 mil horas até o final do ano Vai ter outra coisa Tem vídeo todos os dias Dois, três vídeos todos os dias Que nós estamos postando Então, até amanhã ou noite Quando eu chegar da minha maratona Um abraço E um bom final de semana para todos E um bom final de semana para todos